Quando conhecer o acordo vai perceber onde é que há medidas que compensam outras e vai perceber que do ponto de vista orçamental não há nenhuma derrapagem, a restrição orçamental vai ser cumprida. E deixe-me dizer, para surpresa de muita gente, que tanto o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda têm estado nesta, e o Partido Ecologista Os Verdes, têm estado nesta negociação com uma grande seriedade e de grande boa-fé. E as medidas que vão apresentando são medidas quantificadas. Houve da parte desses partidos essa preocupação de, neste processo negocial, estarem a ser apresentadas propostas que tenham viabilidade do ponto de vista orçamental. E isso é um ganho para todos nós, para o futuro do governo. Quando é que conheceremos esse...